Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Facilitando Elden Ring Sim, é uma sequência de vídeos aí que eu tô fazendo de acordo com o feedback de vocês Se você não viu o primeiro vídeo, assista porque ele em 20 minutos eu explico todo o início do game, tá? E no vídeo de hoje eu vou ensinar você a upar a sua arma, tá? Eu já consigo tancar o Magit, eu já consigo matar o dragão Mano, esse personagem aqui é muito forte, o astrólogo é muito forte, mano Tem um pessoal que pede Easy Mode, não é o Elden Ring, joga o Souls Mantar e o seu Easy Mode, joga o de Mago, tá? Mano, é muito fácil, é muito fácil, esse boneco é muito quebrado Mas enfim, hoje eu vou ensinar vocês a uparem a arma de vocês, é bem importante E o ideal é que você assista o primeiro vídeo porque você vai ter que ir lá pra mesa redonda, lá Mas tem que ir lá pra fazer os upgrades da melhor maneira possível, tá? Bom, primeiro de tudo, você vai dar um fast travel aqui pra esse lugar que é o Lago Aguil Norte, tá? É embaixo aí do acampamento, no começo do jogo, a gente vai circular bastante por essa área aqui E aí a gente vai dar essa volta Esse vídeo eu precisei fazer um pouco antes, até pra facilitar a sua vida pro Magit, tá? Pro Magit que é o primeiro boss da história do game aí Então pra te ajudar a lidar com aquele boss, é importante que você consiga o passo a arma O dragão tá ali, então a gente vai tomar um pouco de cuidado porque eu não quero lurar esse dragão pra cima de mim E eu também não quero tomar dano de queda, mas acho que é... Ai, boa, beleza, consegui cair Beleza, esse é o cantinho que você vai entrar, tá vendo essa caverna aqui? Mano, não é uma caverna difícil, tá? E o que você vai procurar nessa caverna? Vamos lá, você vai entrar nela E ela é uma caverna, mano, de vários níveis Quando você pega esse elevador aqui, eu quero que você observe Que ela vai ter uns andares pra você meio que pular, tá ligado? E é importante que você vá nesses andares, tá? Aqui nesse andar, por exemplo, eu vou conseguir pegar uma runa da periferia Isso aqui é muito bom, porque isso aí tem runas e é um jeito de você fazer upgrade e acumular isso aí Mas vai acumulando essas runas, tá? Pra momentos de emergência e tal Ai, errei É Elden Ring, né, mano? Se a gente erra, a gente morre Mesmo no nosso guia facilitando o jogo Mas eu errei de burro, né? Mas tudo bem, eu vou consertar Desculpem por isso É porque aquele elevador não para Bom, beleza Novamente, repetindo o caminho pra você que não viu Você vai vir por aqui Acontece, mano, acontece, porra Eu podia cortar, eu podia começar esse vídeo do zero Mas eu acho que é importante você saber Que às vezes você vai morrer mesmo Não fica puto, não Não se frustra, faz parte, tá? A gente vai tomar cuidado pra não lurar o dragão A gente vai jogar aqui neste cantinho Beleza Queda feita Vamos dar aquela acelerada Acontece, mano Porra, vambora E aí você vai já entrar aqui na cavernosa Que é um bugzinho Pra você andar mais tempo Com o seu cavalo Porra, pior que além de tudo Eu vou ter que chamar um elevador, né? Mas tudo bem O famoso bem burro Ali eu me achespei Beleza Espera o elevador parar O botão subir E Vral E a gente vai Dar o pulão Vai pegar esse treco daqui Eu peguei ali em cima Mano, eu acho que na verdade Eu tinha que ter pulado ali em cima Porque eu acabei Caralho, acabei pulando um aí Ah, tudo bem Vai fazer uma falta Mas não tanto Na volta eu pego Bom Será que não vai ter volta, né? Mas tudo bem Agora já era Beleza Você vai descer aqui Vai liberar esse 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 shrine, né? Essa graça De graça É mais gostoso, né? E aqui tá a marcação dele Tá? Túneis de Lingrave Esse é o lugar que você vai lutear Patif, mas o que eu quero Nos túneis de Lingrave? Primeiro de tudo Você quer ter cuidado, tá? Por quê? Porque os bichos aqui São meio chatos Não são uns bichos muito legais, não Então Eles são bem resistentes E aí Ah, Patif Mas você matou num hit Porque eles não são resistentes Na magia Eles são resistentes Na porrada Na magia Os bichos não tancam Eles morrem em insta E é bem broken Mano, é bem broken Esse brancê é muito quebrado Meu Deus do céu Enfim Mano, você vai matar eles Todo lugar que tiver Essa pedrona amarela Você vai adquirir Que são pedras da forja Assim, o que é a pedra da forja? A pedra da forja Resumidamente É o recurso que você usa Pra fazer O upgrade Do Do seu equipamento Tá? E aqui é uma mina Uma mina, né? Uma mina Como você pode dizer É uma mina É uma mina de pedras da forja Então assim Resumidamente O que você vai fazer Eu nem vou dar a localização Nesse Esse aqui é o mais chato Esse aqui tem um monte de rato chato Mano, esses ratos quase me matam o tempo inteiro Pessoal da live Eu mato o dragão De boa E quase morro Com a porra dos ratos Eles aqui ainda Eles combam com esse maluco Nas costas ali Mas é importante matar todos eles Mas cuidado Porque, mano O bicho em horda aqui Pode ser o bicho mais fraco do jogo Dar três porradas Os caras te travam, né? Pedrinha da forja Ali naquele corpo A gente vai seguir por aqui Mano, esse lugar é muito Muito, muito bom E tem uma boss fight, tá? E eu vou ensinar vocês A vencer a boss fight também Que é bom Porque você vai farmar A runa, né? De brinde Vai farmar umas runas de brinde E vai farmar muitas pedras da forja A gente tá aqui pelas pedras da forja Tá? A runa a gente farma em todo lugar Mas enfim Beleza Vamos pressionar o botão Dessa vez vai ter um andar aqui no meio Tá? Mas você não vai parar nele, tá? Pode ir embora dessa vez Não pare naquele andar ali Por quê? Ué, Pati Mas por quê? Não é melhor parar? Não, porque aquele ali é o final Vocês vão entender Relaxa Se eu não me engano, tá? Eu fiz essa dungeon duas vezes Mas não é o suficiente Pra decorar tudo também, não Ó, vambora Ali tem um cachorrão Acho que o cachorro é dois hit Nossa, nem esse cachorro é dois hit Meu amigo Não dá pra tancar, mano A astrola é muito forte, velho É muito absurdo Beleza Vamos matar todos eles Caminho limpo Você vai entrar na cabana Você vai lutear esse aqui Vem um grande pedraço ali Pedaço de pedrilhante Sei lá que porra é essa Aqui tem mais Pera da Forja Que é o que a gente quer Aqui no fundo tem mais um É só você olhar aqui pro cantinho Como é que vocês vão colocar aqui? Algo incrível adiante Pera da Forja Beleza Ok, aqui já foi um bom loot Eu acho que no final dos contos Eu só deixei uma pedra da Forja Pra trás, tá? Tem algumas outras pedras da Forja Pra você pegar pelo mapa Mas esse lugar aqui No final dos contos É o seu primeiro Por que esse lugar aqui é bom? Porque ele é muito fácil Ih, porque as pedras da Forja Que você pegar aqui Já vão upar uma das suas armas Ih, como nessa classe aqui Eu fiz cagada Oh, carai Fiz cagada, era ali E como esse personagem é muito bom O que a gente vai upar pro nível máximo É esse cajadinho aqui A belezura de cajado Quem foi o gênio que morreu aqui? O que a pessoa fez? Ai, caralho Mas é lógico Que a gente trocou de lado Puta que pariu Mas aí Caralho Eu tava jogando só off, né? Não tinha liberado online ainda Eu não tava me perdendo Só que agora liberou online E eu fiquei esse monte de coisa Chamando atenção pelo mapa, né? Caralho Beleza E aqui a gente vai ter Mais uns inimiguinhos Mano, é muito fácil Esse bicho é muito resistente, mano Esse bicho é muito resistente É tudo bem Vamos lá Vamos passar aqui no canto Ó, lembrando Se você quiser mais vídeo de dicas aí É muito importante pra mim O seu like É muito importante pra mim O seu comentário, tá? Mais pedra da Forja E eu espero que eu esteja ajudando vocês Porque de fato O objetivo E eu vi bastante gente no último vídeo Fiquei muito feliz com os comentários Que é o pessoal que de fato Tá Mano, tá conseguindo jogar Já vai fazer um avanço muito melhor no game Por causa do meu vídeo, tá ligado? Pô, fiquei Mano, eu fiquei extremamente orgulhoso Uma mensagem aqui Passar em secreta e diante Hum, eu vou ser honesto Que eu nem sabia disso aqui, hein, mano Essa aqui eu não sabia, não Mas definitivamente tem Items Visões de arrependimento Visões de arrependimento Olha aí, rapaz Marroninha do pobre Interessante Esse aqui é bem legal de você pegar Esse aqui é a única pedra Forja da sombra Item adiante Cuidado pra não cair ali embaixo Ali, se você cair Eu tenho quase certeza que você morre Eu não testei, mas Recomendo não testar E aí Boss fight É isso Deve ter os mensagens de Prepare-se, né? Ainda sem magia Portanto, segurar Tem que segurar com as duas mãos Como assim? Eu lembrava de ter um inimigo aqui Mas tudo bem Eu vou pegar aqui mais um Eu vou beber um Hum, pior que eu tô com um pouquinho Frasco, né? Não, tô só com dois Mas tudo bem É um boss que a gente Mais uma vez vai matar Na base do Na base, não Com a ajuda dos nossos amiguinhos Summon, né? Então a gente já vai aqui Abrir a porteira A primeira vez que você enfrentar ele É um pouco mais chato Porque você não vai estar Num posicionamento tão bom, tá? E esse bicho é muito forte Ele te mata com um hit Principalmente se você estiver Nessa classe aqui Então, tome cuidado Tá, bebê? Vamos esperar Aqui o segredo é o quê? Espera a água viva Chamar a atenção do bicho Se afasta bastante dele E dá-lhe magia Nossa, ele não tanca nada Desse dessa magia A gente precisa torcer Pro nosso bicho Lurar ele de novo, né? Dei na cara ainda Ele tomou stun Esse boneco não tem como, mano É o easy mode da The Ring, mano É muito forte É muito forte Sério, mano Joga o The Ring pela primeira vez Com esse personagem Grae, dá pra caralho E no final do jogo, mano Muda sua build, tá ligado? Experimenta outras coisas, mano Que meu Deus Beleza, se não me engano Tinha mais uma pedra aqui Mas acho que não tem não, mano Eu acho que não tem não Eu acho que não tem não A gente pode simplesmente voltar Eu acho que eu deixei uma pedra pra Tai Tá pra trás Mas como eu peguei em outros lugares Eu acho que deixei uma pra trás, tá? Mano, vem aqui e explora com calma Como eu falei O que eu quero nesses vídeos Não é estragar a sua experiência Tirar a sua experiência do jogo O que eu quero aqui É te dar umas diquinhas Pra você levar o jogo Mais de buenas, tá? E é isso Eu acho que estamos conseguindo Fazer um bom trabalho Beleza, mano Aí agora você vai voltar lá Para a mesa da graça perdida E eu já vou ensinar um negocinho legal Aqui pra vocês também Porque se você fez, por exemplo A dungeon do gato de pedra Você chegou a fazer a dungeon do gato de pedra Eu não ensinei no meu outro vídeo Vale a pena você fazer a dungeon do gato de pedra Conversa com essa mina Tá E aí depois você vai chegar lá Então vamos ao foco do vídeo, né? Melhorar suas armas Aí eu dou a dica extra Então beleza Beleza E aí ele vai fortalecer minhas armas Você vai colocar aqui Você vai colocar o cajado Pra fortalecer Você usa as pedras da forja E elas vão escalando Então o seu cajado mais um E olha o que é mais legal disso aqui, tá? Você tá vendo ali os da... O que que tá em azul É o que vai melhorar Então, por exemplo Ele vai melhorar o dano O dano do meu cajado por si só Vai melhorar o bônus Mas o que é melhor Que ele melhora É o bônus de atributo Ou seja A minha inteligência agora vai escalonar Porque ele já tinha bônus de inteligência E agora ele vai ter mais bônus de inteligência Em cima do bônus de inteligência Entendeu? Então Só dá ali Tudo Puta, faltou uma pedrinha Se pá, é aquela lá que eu devia ter pegado A gente ia jogar esse cajado Pro mais três E o foco é jogar ele o máximo possível Na real Um cajado mais dois Você já mata a maioria dos inimigos Principalmente no early game Tá? O que que eu ia falar pra vocês? Ah é! Tá, agora vamos lá Já vou liberar Já que a gente tá falando de upgrades Fala com esse brother Fala sobre a Roderica Vamos ver Tem uma dica extra Se você assistiu esse vídeo até aqui Curtiu a dica extra Manda aí nos comentários Fala sobre a Tiff Cheguei até a dica extra Beleza Aí você vai fazer todos os diálogos disponíveis dele E aí você vai ver que ele é um bicho de... Um bicho, né? Um... 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 Um cara de bom coração, mané Um ferreiro de bom coração E aí você vai voltar agora e conversar com a mina Porque resumidamente o que ele falou é que essa mina aqui é braba Ele fala que ela tem um dom E aí você pode falar Mano, ó, o ferreiro falou que você tem um dom Ela fala Nossa, mas eu não acredito Será? Eu deveria falar com ele? Aí ele não acredita e tal Enfim Você vai voltar aqui de novo Vai falar com ele Aí ele vai falar Até parece que ela vai falar comigo Sobre a Rodrigo O que tem ela? Você cuidaria? Você enlouqueceu? Quem ficaria com um brutamonte feio Que não sabe fazer nada Além de forjar? Beleza E ele não acredita que ela vai lá Ah, e agora é com ela, né? Agora eu não lembro Acho que tem que falar mais uma vez com ela Deixa eu só garantir Boa Aí você vem aqui Você vai dar um... Dica extra, hein? Dica extra no vídeo Passar o tempo Até amanhã Você vai ver que ela sumiu aqui da lareina Ué Cadê, gente? Que loucura Que loucura Aí você vai chegar aqui Ela vai estar nesse cantinho Sentadinha E aí Ela vai te dar um outro negócio muito legal Que é canalização de espíritos E ela consegue utilizar Lírios do vale do túmulo Pra fazer upgrade Dos seus... Dos seus... Aliados, tá? Mano, vamos aproveitar Vamos dar a dica completa Já que é melhorar suas armas, né? Esse ferreiro aqui Melhora, obviamente, as armas melee também Então eu tô com feiticeiro Mas você pode ir lá Com o personagem mago Com o personagem guerreiro Na live eu tô com... Eu jogando com um paladino Então eu tô usando espada E magias de fogo, né? Então é um paladino da fé Tá bem legal Inclusive não perde as lives Também legal Outro personagem Mas vamos lá Já vou mostrar pra vocês aqui Esta última dica Bem legal Era fácil também E é bom que também Se você quiser dar uma grindadinha Uma dungeon diferente Não tem muito segredo, né? Peraí Dá-lhe Ah, mano Por que você tem que ir naquele cara lá Pra forjar e não na bigorna? Porque ele consegue É... Levar a sua... Desculpa, tá? Elevar a sua arma a mais níveis Tá bom? Lembrando aí Quer mais dicas do... Do Elden Ring Pra facilitar a sua jornada Não esquece de deixar um likezão E se inscrever aí no canal E ativar o sininho Porque aí o YouTube te notifica Sempre que eu soltar um vídeo Os próximos dias devem ser Majoritariamente Elden Ring Eu tô com um unboxing gravado Eu tô com algumas coisas gravadas Mas eu devo focar na Elden Ring Esses próximos dias aí Certo? Beleza Aqui é o lugar que você quer ir Tá bom? É uma dungeon Uma das várias dungeons que tem no jogo E uma dungeon gostosinha De fazer, inclusive É uma das, mano Das primeiras que eu fiz Ter um boss bem legal Inclusive eu nem vou fazer o boss não Tá? Eu não vou fazer não Vem aqui explorar, tá? Essa dungeon é legal Mas o que eu vou mostrar pra vocês aqui Vamos ativar a graça De graça até Injeção na testa Beleza Tamo liberado Ali tem uns inimigos O que a gente quer mesmo? Eu acho que se não me engano Explora com paciência, tá? Eu não quero estender muito o vídeo não Mas é Isso aqui Lírio do Vale do Túmulo Aqui tem um Opa Esses bichos são sempre dois hits, tá? Ó, ali tem outro Como vocês podem ver E não tem muito segredo Passar nisso aqui não, tá? Na verdade é a parte mais difícil Ó, ali tem outro lírio Ali tem um segundo lírio Vocês estão vendo? E lá em cima tem um terceiro Eu acho que já é o suficiente Assim, eu não ligo muito pros lobos Os lobos são legais Mas o que eu gosto mesmo É a água-viva ali, né? Na live a gente tá chamando Água-viva de lula Alguém falou É uma lula? Aí ficou Então virou a lulinha Mas é uma água-viva, tá? Ai, caralho Calma aí Então, o mais difícil é isso aqui Qual que é o segredo De passar por esse fogo É bom ensinar também Se você aperta o B Ou bolinha, né? O seu personagem vai dar esse salto pra trás Se você segura ele começa a correr Você provavelmente é a essa altura do campeonato Já sabe disso O segredo é ficar bem aqui no canto, tá? Esperar o fogo Espera o fogo sair Você vai ver pelo barulho dele Presta atenção no barulho, tá? E vai Bem pelo canto da parede E se joga aqui Esse seu personagem morre Se tomar um hit desse fogo, tá? E aqui De novo Se você chegar até perto do fogo Então, por exemplo Ah, quero explorar ali Tem itens ali Vocês podem ter visto Inclusive, eu acho que tem mais um lírio ali Espera o fogo sair E vai Tem um monte de inimigo nesse lugar Tem um monte de inimigo no outro Eu vou agilizar um pouco pra vocês Eu vou resolver a dungeon Eu não vou matar o boss Não é um boss muito difícil também Mas não vou matar Então, vou tirar essa parte da sua experiência Que legal Esse é legal, porra Você tem que descobrir um pouco Sofre um pouco também Vai morrer um pouco Eu já tô facilitando demais pra vocês aqui Beleza Tem mais um bicho ali no final do corredor E aqui tem Aí você vai pular nesse andar Tem mais um bicho ali no fundo Você vai pegar aqui o lírio Você vai puxar essa alavanca Ó Vai aparecer uma mensagem na tela Em algum lugar Uma porta pesada foi aberta É aquela porta que Visivelmente você viu Quando você passou por ela É uma bela porta que tem aqui E aí vai ter uma boss fight Bem legal Tá? A dica é puxar aí Seu amigo Seu amigo lulinha A água viva, né? Que é o bicho certo Não é uma lula É uma água viva O IGL ganha treta Fechou? Ah, tá, não E agora vamos lá fazer os upgrades Já que já ensinei, né? Ai, tem que ser de fora Pera aí Beleza Chegou aqui fora Transporte Let's go Fazer os upgrades Melhorar os seus companheiros Ó, aproveitando Se você chegou até aqui Já participa de uma enquete E pode comentar várias vezes Você vê que eu vou fazendo várias perguntas Ao longo do vídeo Você pode fazer vários comentários Deixa o vídeo rodando Desce, faz o comentário e volta Próximo vídeo vai ser uma boss fight Vocês querem que eu mate o boss da campanha? Vai ser o boss da campanha Eu ia perguntar Você prefere o boss da campanha Ou o dragão do lago? O dragão do lago é mais difícil E ele é opcional O boss da campanha é obrigatório Por isso que eu acho que eu vou começar Do boss da montanha Mas manda aí nos comentários Às vezes o pessoal Às vezes vocês acham o magite fácil E querem que eu vá direto pro dragão Não sei Enfim, manda aí Vamos pagar aqui o upgrade Tem um sobrando aqui Vamos já pagar Você vê que você tem que pagar em runas também Então você paga no lírio do vale do túmulo E também você paga em runas E agora o próximo Você precisa do lírio de vale do túmulo 2 Então não é mais o lírio do vale de túmulo Precisa de um outro nível Pra você fazer os upgrades Nos seus assistentes Mais uma dica dada? Mais uma dica pra conta? Estamos facilitando o Elden Ring? Sim ou não? É nóis Espero que tenham gostado Se eu tô facilitando a sua aventura Clica no like E se liga Porque em breve tem mais um vídeo Facilitando o Elden Ring Um beijo É nóis Tamo junto E tchau